Cheguei, cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se esboda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá pode falar que eu cheguei Cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se esboda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá pode falar que eu cheguei com tudo Cheguei quebrando tudo pode me olhar Apaga a luz e aumenta o som A recalcada pira, falsiana e conspira Pra despertar inveja alheia eu tenho dom Se não gosta senta e chora Hoje eu tô afim de incomodar Se não gosta senta e chora Mas saí de casa pra causar Cheguei, cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se esboda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá pode falar que eu cheguei Cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se esboda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá pode falar Eu cheguei com tudo Cheguei quebrando tudo Pode me olhar apagar a luz e aumenta o som A recalcada pira, falsiana e conspira Pra despertar inveja alheia eu tenho dom Se não gosta senta e chora